O basquetebol, campeonato nacional que decorre na cidade da praia, no gimnode esportivo, e as equipas do prédio que é da praia e a Real Sociedade de São Vicente estão a disputar neste momento o jogo que começou mesmo há momentos o título de campeão de Cabo Verde 2022 em sénior masculino. A Real Sociedade assegurou a segunda vaga na decisão do título após derrotar a Juventude do Fogo por 75 a 37, somando assim a sua segunda vitória na competição. Os resultados deste jogo para conferir hoje, mais tarde, no programa desportivo Tribuna VIP, que regressa hoje ao convívio dos amantes do desporto. Não perca, é logo a seguir à novela da noite.